Bora É nível 9 Tem que ser nosso isto Falta o amarelo que é a bomba É o nível 9 Já está já está Bom ganhar isto passado Cuidado parque Já estou a ver Econ Estava a limpar aqui o meio Nada ao longo Pelo menos casa do Bangalong nada Back site Olha, mataram-se um ao outro 16x2 O jogo G Nuke e Anciente Nuke pico só, Anciente pico G Que burrada Foi mesmo, 13x2 12x2 Esquece, não tiveram chance Não tiveram chance Vai ter, vai ter Dei trade Tinha outro Dá outro Balões Está puxado Está atacado Oh merda Esta era a minha Foi Caiu O 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 Ai, baixou-se Podes ter assiste já à vontade Deste assiste Porque imagino que tu vai deixar de tirar o BT-9 E eu tirei-lhe um de vida Mataste por minha causa Aí negava Gola na cama É o que está a fazer os drogas Temos que matar esse burro B-A-Double Quanto apostas? Não? Vou ver aqui no parque Agora isto está Eu vou entrar, sorte Pega a bomba, vai para ver Ou não Ou se foram por onde? Pelo cano Deve haver de matar Tu, 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 tu Go, egg Ai, que medo é essa Onde? Foi no A Era outro Estava A mesmo? Foi aqui puxado Deve estar atrás das caixas agora Mano, mano, manda-me uma É para as parejas Pula, manda-me uma estoura, bro Oh, mano Morra, filho da c**** Não pica sem bala, gente Simongo Mito, mito, bora, mito Step up, mito O man do 11 mil Tem que dar step up Não sou eu Eu sou o que as mais fracas aqui Não, afinal É que sou Eu não tenho Pá, é que eu sou jovem FK, pô, né Pá, controla lá Eu estou malta, ou mito? Tem con Ai, longa? Você é longa? Oi, ele está a ver, longa Ui Que smoke é esse? Con Ah, banana Eu ainda matei um Xau Eu ia matar o da esquerda Mas mataste o outro Mataste esse E depois tu mataste o outro Pronto Tá bom Pá, não está sempre ficado Pense maluco Olha, porque o outro Não estava a jeitos Diggle, diga-lhe Meio, diga-lhe Fala em português, merda Venha Banana Dwc Possivelmente Deixo-lhe 10 de vida Cuidado, truque Gosto de matar sempre aqui Mitra Um canto eu vejo aqui Vou molar o banco Viro longo Passes para a anteira Por Deus Ok Vou morrer Dá para um só É dele esta, hã? É laranja Esta é laranja É dele Eu estou errado Ah, é laranja É não, sei Mas nós somos três Deixa eu ver se ele não está aqui Mitrado no banco Não Eu aqui vou morrer Para a bomba não Caraca, eu perdi meio de vida Wtf Bragantina O bop Ele desatou milhões para o marquinha Temos a W e S já Bora Quando é assim Eu meto sempre contra o offer no máximo Eles nunca aceitam Pois não Às vezes era de pintar, não é? Con Mano Bem Vou ficar com o long Vou abrir WCs agora Não vem ninguém Não temos bomba Aí, vai WC morto Vem, amei uma Que tudo branco, velho O que você acha desse, rei? Podemos matar sem levar um gestor ainda Falta um É para o senhor do A Eu estou a abrir, mas Não sei onde é que eles vão Cuidado Eu ainda não chequei lá Ainda não chequei lá Podes vir a chuva Checa só o canto aí Está short Está short Anda Está no short ainda Está no con Low HP Está short ainda Oh, merda Vou, está a olhar para o boneco Estou, pá Estou, está, está, está a correr bem, bro Eu só posso ir eu, meu bro Tenho Eu jogo bem Eu jogo bem Estão fixos, bro Não tenho feito, mas Eu jogo bem Eu jogo bem Ora, o que este gajo disse Con Longa show WC Cuidado de WC Ai, eu estou com a bomba Vai, está a WC Ele está a WC 100% Que eu ouvi-o aqui saltar no long Onde é que estás? WC, ora, site Está site, agora ficou Está aqui Morreu Ai, eu venho Dois bom É, eu venho Está no B Eu estou lagarto agora Eu estou lagarto pesado Vai para a WC Está subindo as escadas Está subindo as escadas Ruben, mete smoke aí À esquerda Vou sim Mete smoke Mete smoke Mete na enda agora À esquerda Quê? Na enda Na enda Ah, e aqui é nesta Eu estou, eu estou a ver Tá, tá, truque, truque, truque De lado para ti Eu agora estou de frente Ah, eu nunca me na vida É verdade, bro Neste Nice Parece boa gente Não, eu não lhe dei, bro Não? Ele ficou branco, então Eu fui, cuidado Já, vai ter o long Está puxado, certo Vou puxar o balões Vai puxar o balões Smokeou o long, estou branco Vou morrer Ai, estou, trapei, trapei Trapei Tem que minimizar um cesse Está aí, uma, Robin Close Eu trevo, vai, bro Está um no long, 100% Ah, isso é, é certo Está à esquerda Ah, está balão Assim como por tudo Não me vais negar Pô Vais dar aí a uma companheira Não me das a mim Por que é que eu tenho 100% de estes shots? Não estou a perceber Vai, está a longa outra vez, não vai? Já vou prever esta situação Iremos um B, ou sim Mesmo, já estava na hora Vai, 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 vai Está clear Acho que está long Long Está um long Pai, acho que a tropa é uma bomba assim Estou long? Sim, um long Dei dois B Acho que está clear, viu Já, é capaz A bomba Está no cone, não? Já Boa, pode ver Esse estava onde? Ah Deve ser o do long, se calhar Nós dois long Doi long, tu Ei, não é tu, esse Do long ou Johnny Está, Ivan? Mano, que assiste Está lá ainda Olha, está Está aqui, está Vamos ver Olha, matei Grafite É grafite? Sim Olha o golo Golo, golo, golo Está à direita? Já Ei A seguir vou trampar Eu Nós estávamos a roubar Nós estávamos a roubar o banco Sim, é Estamos a explodir tudo Com os confers e tudo Agora faz sentido B, long Podes que gravar Aí dois escorrega O gancho puxa sempre Pode demorar um bocadinho mais Mas eu lhe puxo Eu tenho a bomba Merda Eu só tenho a bomba Um subicone, não é? Não, clear WC Ih, o cão Oh, merda Grenade é esta que eu mandei Simplesmente isso Fenomenal Eu gosto de quem? Gosto que é otado Vou para abrir a delas WC O A Está um B ainda Um A Falta outro É, vem-se os dois do A É, os dois do A Eu acho que eu vi um diferente Mano, este é smoke Boa smoke Boa Mito Falta outro Não Está lá Oi, está Está por que tivés Tivés no cone Ai, isso Está tudo, e contigo? A vida, mano Tudo, mano Sem pão da aura Não vai nada Diz que idade, maluco Diz que idade 22 22 22 Se vai Se vai Se vai Será bom, não se é esse Ok, minuto Faz lá, não teve Esta malta está a saco, velho Não me puxaram ao meio Teve a bomba Eu estou Ter a bomba pesado Lá não teve Já vi Não está, não Ok, poste Deste kill Não Minuto não poste Eu apanhei a bomba Então, um boost Ah lá, outra Já É para usar Skinners Grada, poderia ter evitado A morte dele Mano Opa, debaixo da Eber Está lá Estou bem aqui Não é nada, bro Mano, a minha A minha obstante A gente é de shots É surreal Tipo, o gancho Por exemplo Tem ali 2 É de shots 100%, ok Mas eu estou com 87, tenho 8 kilos Olha, eu posso ir por cima Para dar a bomba Não me apanhei The fuck Parece ir por cima do boost E a aba não apanhar Não é? Deixe que pisar a bomba Parece passar por cima do boost E não apanhar As coincidências estão lá Acho que sou meio Longa Vai estar o boost Não? Con Ainda estão outros Deve é con? Acho que tem banana Estão a abrir as facas? Não, tenho só um baixo Hum Desculpa, moço Eu não estou a olhar Vai, puxado, puxado Porra Vou molar o banco Está morto? Estou Outro 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 Tempo estar low No long Vem Queres drop? Queres drop? Através Isso é É mesmo? Olha aqui é mesmo Acho que mandaram Decai Ah, eu tenho Sim, meio Mas é aí Ah, eu vou matar O gajo que rodcone Ai É o último Tim-me-me-te Muito bom que tu Não, está-me a dar bait Mas pronto O que? A sério? Está com um aidon no grafite Short 1 Mano Quantos tiros é que é preciso? Monster Ele está muito low É dele Nice Ai, olha para isso Ai, é mesmo Hum, acho que tinha Absurdo, não é? Pô Global Com menos 900 Então Então na próxima Na próxima É a partida de speed Ah A toa Já Já é? Com 200 Sim, vamos ganhar 200 Esta não Mas a seguir Na próxima sim Já Eu estou a dizer a próxima Vem, matámos Já, matou discount Mandou-lhe um banana Acho que é Capaz Já, estão no meio Não tem ninguém no meio Alonga Short ou puxar Aí Mano, capta Mid Aí Cuidado a mãe Acontece, acontece Acontece Acontece, mano Acontece Estão short Estão 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 O que é que temos aqui? Foi monster, não? Mano, jogou muito Então pronto Não foi pra mim Então é pra mim Pode ser o outro Também pode jogar Joga Será um fã-falístico? Joga, bro o pokémon consigo ver se é melhor que ele vê lá é incrível não é tão meio acho é bom matar no conno que ele é zona do conno deixaram meio Já tem meio Já fui Estás a vir costas? Estou Estamos a apanhar-nos Ah, ah Estava a dar sua para esse Estava a dar sua Não estava a dar sua Agora que eu dou o treto contigo Abri que já mamou Não, foi meio pequeno Não, não, não Eu tenho aqui Não, 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 não Eu vou jogar na distância Joga na distância Tinha esquecido que tinha um 4 Mola lá ao outro Isto Tem meio Longo Já ia vou Aba, tu fica Queres? Não tem ninguém Vários longos, todos longos Estão todos longos Ai, ah, bem Mata aí um Claro que eu ganho Estava a dizer que estou a dar em desfogo Assim não dá? Não, este jogo está muito mais fácil Para eu dar em desfogo Não, não sei o que é que está a acontecer O que é que é mais fraco? Não, as balas vão mais à cabeça Caga, não sei se eu não acontecia Seja fraco ou forte Mas nesta mola O que é que aconteceu? Olha, já se matam Estou parque já E eu apanho-os aqui, não? Já tem base Já tem base Olha, mata-se Nem deixa Eu não gosto do rocket Infelizmente, não tem que jogar o que é Olha, já começam É base, deixa a base Bora Acho que toda a gente tem a mesma ideia Pouco de artifício Dois monstros Já se mata, eu estou Dois monstros Vamos dar dois, caralho Ah O outro Está adiando Vamos a ir lá direita Ah, deu Mano, não scoops Acho não GG Fano de nerds Ai, jogaste muito alto Não jogo nada, bro Mas você joga melhor Anda, anda Não posso, não posso Não tenho tempo Mas obrigado por o cabelo Até a próxima Até a próxima Tchau 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 Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau 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 Tchau